Começando esse vlog, já desmontando a cama, a gente vai fazer desse ambiente aqui no nosso escritório E... Simbora A mesa Eu imagino a mesa aqui Nossa, tá com eco É Aqui o grande que você vai explicar se o quadro A gente pode fazer o seguinte, então Esse canto aqui é meu E esse canto daí é teu Não que a gente pergunte, vai trabalhar Não, sim, entendi Mas a gente deixar o ambiente fácil E até eu prefiro pela questão da janela De ter a curtinha, a gente colocar as coisinhas aqui E vai ser bem funcional pra nós dois, o ambiente Tá, o quadro a gente bota aqui Aí a iluminação também, a gente vai experimentar o... Eu acho que essa iluminação aqui, não sei se vai ficar só boa Só essa iluminação, né? Aí eu pensei em botar o... Montar os dois e eu botar aqui, né? Então eu não vou gravar, assim, quando faz alguma coisa Bota aqui, eu acho que com a mesa aqui Porque é bem recada de tomada, né? Uma, duas, três Aí a gente vai vir comprar agora um pra botar aqui com a curtinha Sim É, aí a gente tem que pensar fazer um... O que a gente precisa comprar pra poder ajeitar tudo Se a gente colocar arco-condicionado aí Aí eu tava devendo botar pra outra parte Eu quero o meu canto Aqui Ele vai... Vai tá aqui Eu vou colocar o espelho aqui, né? O espelho avançado aqui Já bota a pente aqui Já bota a mesa pra ver como vai ficar e tal Com o que a gente vai precisar fazer Primeiro pinta Depois eu trago o quadro pra cá Aí eu acho que ficar legal pra cor, tipo, verde, sabe? Assim, um projeto especialista, tipo assim Passando de jeito especialista Acho que vai ficar bom A gente, como você vai passar um ano aqui trabalhando muito nisso É importante ter um ambiente... Confortável Confortável E até bom também Porque a gente conseguiu sem ter aqui Vou trabalhar É... Tá, primeiro passo aqui, tá? E você pensar nos partidos que você comprar e já vê como é a empresa Pô, essa aí eu fui Mas eu quero fazer aqui Fazer o quê? Comprar aqui Ah, tem que ser devido na árvore Sim Ah, sim, mas tem que ter... Mas você sabe o quê que você vai comprar Não, mas eu já sei, né? Ah, você já sabe o quê que você vai comprar? Já Eu queria mandar vir também Como se fosse papel antigo, sabe? É É Então, gente, a gente vai lá no centro agora Comprar algumas coisas pra começar a reforma aqui E aí eu vou mostrando pra vocês o que a gente vê pelo caminho Eu espero que fique bem legal Tô bem ansiosa pro resultado final Só esperando ali, ó O senhor marido Terminar de pegar as medidas que ele esqueceu A gente tem que ir lá pra ver esse negócio Pessoal, essa loja aqui é a Prolar Não é de Caxias É a que fica no centro de Anápolis Tem bastante coisa aqui Eu vou dar uma olhadinha com vocês O Vagre Rebelde Pessoal, e a vontade de comprar isso daqui Só não compro porque a gente tá de mudança Então assim a gente tá tentando acumular o mínimo possível de coisas, né? Então eu vou deixar pra comprar isso na nossa Na nossa outra casa Mas caramba, olha isso Da mesa É pra você gravar seus vídeos É, pra eu gravar, então, sabe? Mas dessa coisa, né? Eu só não queria dessa coisa Ó, gente, eu perguntei sobre esses livros Que a moça Ela disse pra mim que são decorativos Eles são muito lindos também Ó, já meti o dedinho aqui, ó Eu, ó Amém, senhor Tô servada pronta Olha aqui esse quadro aqui Ele é pra Antônia Muito lindo Esse e esse junto, gente Ai, meu Deus Esses aqui de cima também, ó Pra levar esse daí tá difícil, né? Eu queria uma xícara transparente E uma colher Pra eu fazer os vídeos Eu achei uns organizadores aqui, ó Mas não é exatamente como eu queria Mas não tô achando Aí eu vou ver se eu achei outro Tô de olho nesse... Ai, é guardanapo, eu crente que era... Aquele negócio travesseiro Nossa Tem os maiores e tem os menores aqui Tchau 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 Eu acho que eu mostrei lá pra vocês Eu tinha gostado muito de uma... Como é esse negócio? Lupa? Lupa Só que tava 400 e pouco lá Eu achei aqui... Gente... Aqui... Tá, eu acho que... 20 reais Chegamos... Eita, tá estourado Pronto, chegamos aqui na van A gente foi lá no centro É... É... E assim... A intenção seria não vir pra cá Mas... Lá no centro as coisas de decoração Tavam muito caras Então a gente veio pra cá Que é um lugar meio termo ali, né? Você consegue achar as coisas bonitas, né? Um pouco diferentes, assim E com um preço mais em conta E o Wagner ficou parado no meio do caminho ali, gente Olha só Aí... Abençoado É que eu vim pegar algumas cortinas Algumas não Uma cortina só E também... Ver tapete, né? E algumas coisas de decoração Tô dando uma olhada Quer uma cortina Tipo assim, ó Tá vendo que tem esse blackout aqui Mas também que tem a... Essa parte mais translúcido Que ajuda a gente Porque tá muito caro os negócios Tem uns 239 aqui Tô na dúvida entre essas cores Essa aqui é tipo um bege E tem essa... Essa branquinha aqui Madura Eu não vou falar que a culpa é sua, Wagner Se eu não gostar dessa cor lá Não vou falar que a culpa é sua Não Ela deu duas opções O branco e o bege Aí eu falei Não, talvez o bege seja melhor Ela falou assim Então leva Que eu confio em você O negócio é depois ela olha e fala assim, ó Hum... Não gostei Aí... Tô enrolada Não, pode anotar aí minhas palavras Eu não vou reclamar com você não Tá gravado, tá gravado Vamos procurar agora uma... Uma almofada Tem que ser umas coisas mais neutras, sabe? Que é um jogo muito fácil Então... Tem que ser um negócio mais... Mais assim Deixa eu ver Tem uns bem bonitos aqui Tipo esses assim, sabe? Mas eu acho muito escuro Essa cor aqui... Ai meu Deus, foi Essa cor aqui, ó Tá bem bonita também Achei linda Essa combina bastante comigo também Mas... Achei um pouco caro Tá 49,90 esse O pessoal acha mais em conta Mas que todos são o mesmo preço aqui Tá, deixa eu ver outro canto Nossa, ainda bem que eu comprei o varão lá Apesar que esses daqui são muito bonitos, olha Só que é... Sempre cacetada Ih, ó Tem mais curtindo aqui Tem promoção Deixa eu ver Olha aqui, gente Eu gostei muito desse Só que tô na dúvida entre esse E esse daqui Debaixo Que é o quadrado A gente se apaixonou por esse daqui Mas tá pensativo Pois é Bem fofinho ele Tá Enquanto você pensa aí Eu vou vendo outras coisas Caraca, gente Tá bravo de achar as coisas, viu Pois é, gente É... A gente vai... Tá devolvendo A... Cortina E é comprando Não sei o que na internet Pô, quer saber Vamos ver se a cortina conta na internet Ele tava, tipo, 100 reais mais barato Ai, quer dizer, né A gente vê que ficou pra ser esse negócio aqui Mas amém, senhor Ai, tô aqui agora Esperando o baguinho chegar até aqui E tem tipo um gá pra você comer Ai, eu vou... Vou comer um pouquinho com ele E vamos pra casa Hum, que coisa boa Eu amo... Tchau 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 É cachorro-quente Ah, esse aqui tá tudo pra mim Ah, esse aqui tá tudo pra mim Ah, esse aqui tá tudo pra mim Tudo bem E também... Chegamos, pessoal A gente foi lá no centro Ai, eu deixei algumas cenas pra vocês E também fomos na van Só que acabou que a gente não encontrou quase nada, né A gente só conseguiu comprar as prasas de nada Pois é, nunca encontrou, não tava mais mais caro É, o que a gente gostou não era muito caro E aí eu fiquei... É, vamos ver na internet A internet tava muito mais em conta Então a gente vai deixar pra comprar na internet Depois eu mostro pra vocês o que a gente vai comprar Exato E é isso Tô bastante animada Apesar que a gente andou muito Foi bem chato Ter feito isso assim Não ter encontrado as coisas, né Mas... Bom, pelo menos a gente passou o tempo de ontem É, a gente viu a coxinha De um burro, tá gostoso E... É isso, pessoal Esquece de deixar o like aí O comentário Se inscreva se você ainda não é inscrito E é isso Me conta o que você tá animado pra vir aqui No canal agora que a gente voltou Você voltou Ah, eu voltei Mas tu tá aí também, né Tipo apagar de pirata É isso, gente Tchau E até o próximo Tchau 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 Tchau